De acordo com o Estatuto dos Policiais Civis do Espírito Santo, julgue-a, assertiva, julgada procedente à revisão de processo administrativo disciplinar, tornar-se-a, sem efeito à penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 239 Julgada procedente à revisão, tornar-se-a, sem efeito à penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos.